Olha, eu vou ser sincero, eu esperava que a prefeitura do Mesa Mercado tivesse asfaltado isso antes Mas depois de uns 5 anos de jogo, finalmente eles asfaltaram Vamos ver se realmente muda alguma coisa Mas eu até posso acelerar um pouquinho mais A gente pode perceber aqui, olha, que não tem mais aquele barulho de terra E o carro parece ter dado uma melhorada nessa habilidade Ficou muito mais gostoso andar por aqui com a estrada assim Eu acho que tendo o asfalto, os relevos também diminuíram Sem dúvida o criador desse mod, inclusive ele até tem canal no YouTube, eu vou estar deixando aí no card Fez um ótimo trabalho aqui Tem que tomar um pouquinho de cuidado também aqui, se dá um doido do carro verde Porque a pouco ele já aparece aí Olha aí o frevo aí Olha ele aí, olha ele aí Eu acho que o Rally até ficou mais seguro pra fazer assim O que? Porque não escorrega mais? Talvez o pessoal do Rally até tá conseguindo fazer um tempo melhor, algo assim Eu acho que na minha opinião, esse modzinho que faz as estradas de terra virarem estradas de asfalto É muito bem feito Eu acho que o Rally até tá conseguindo fazer um tempo melhor, algo assim